O conflito é estamoteado e, na verdade, se faz uma falsa celebração de coisas que estão em conflitos. E sobre o Gaio, minhas anotações já terminando... Acho que eu já vi duas ou três apresentações do Gaio e ele sempre termina a apresentação dizendo que não sabe se o trabalho dele vai ter um produto. Aí eu queria dizer que, primeiro, ele não precisa ter produto nenhum e, segundo, que o seu processo é o doutorado. Acho que já foi falado na cena eslobada que pode dar tudo errado, quase ninguém aparecendo saudável. Mas, esse processo, que é o próprio método, ele já é a pesquisa em si. Ele já é a pesquisa em si e eu acho que essa interferência direta que você está se propondo a fazer, que pode ter desdobramentos incalculados e imprevisíveis, são a grande riqueza do trabalho apresentado. A gente não sabe o que pode acontecer com você instalando um bar na cidade e, eventualmente, se tornando um lugar de referência. E acho que isso em si é o grande barato do trabalho e o que me parece ter centralidade do trabalho. para além dos pontos em comum que eu tracei com os outros dois. Acho que a minha contribuição é essa e obrigado de novo pelo convite. Bom dia. Primeiro, eu gostaria de agradecer aos organizadores do seminário pelo convite, por todos vocês, por a presença. Eu venho da antropologia e da biologia, como já foi colocado, então eu estava me sentindo um pouco deslocado aqui. Mas é um deslocamento de um certo terror, por estar em uma área, por estar em um lugar e para falar de trabalho de pessoas que estão discutindo com premissas outras. Mas, ao mesmo tempo, é um deslocamento interessante, porque a gente pode levar os pontos em comum. E eu acho que é interessante essa muita contaminação, essa contaminação entre áreas, entre propostas. e... Mas eu vou fazer uma fala um pouco diferente, assim. Eu não vou, talvez, comentar o trabalho de vocês, porque eu também não me sinto, por não ser um nativo, eu não me sinto, vamos dizer assim, apropriado da nova fala para isso. Daí eu vou fazer um exercício que na antropologia a gente chama de um exercício comparativo para tentar fazer conexões parciais entre a arquitetura e a antropologia e muito mais entre a arquitetura e a etnografia. E eu vou fazer o que é antropólogo, uma das poucas coisas que o antropólogo faz bem, que é falar e contar história e falar de etnografia. E, a partir daí, tentar dialogar com os trabalhos, tá bom? Eu vou contar duas histórias para vocês, são histórias... São situações etnográficas que dialogam, de certa forma, com... Vou tentar dialogar com vocês, com o trabalho de vocês, né? O primeiro, eu vou falar da guerra cosmopolítica dos mundurucu no Rio da Pajós com as hidrelétricas, com o complexo hidrelétrico na Amazônia, né? Eu vou para lá e depois eu volto para a Bahia. O povo mundurucu é um povo tupi, que vive ali na região do Itapajós e que, nos últimos dez anos, vai empreender numa verdadeira guerra, chamando de guerra cosmopolítica, depois eu posso falar um pouco sobre isso, para provocar também uma conversa, com as hidrelétricas acusando os empreendimentos de uma possível destruição das cachoeiras e dos lugares habitados pelo povo e peixe. É uma discursividade muito pouco levada em consideração para os engenheiros, mas para os mundurucu tem muita potência e significado. E eu começo a dizer o seguinte... Por que os mundurucus lutam contra a hidrelétrica, né? Muitos podem dizer que eles lutam contra uma hidrelétrica no seu rio porque eles estão lutando por recurso, por água, pela cachoeira, pelo futuro, pela sustentabilidade, né? Os neofiamânicos vão dizer que eles lutam pela, né? Por uma cosmologia, uma ecocosmologia. Eles são índios naturais, né? Portanto, naturalmente, eles lutam pela natureza. Mas talvez a gente pode pensar em outro caminho, a partir das próprias premissas que eles trazem, a partir da própria noção de ruína do mundurucu, né? E eu começo a dizer o seguinte... O mundo mundurucu começa com uma casa, com uma morada, né? A primeira existência do mundo era a própria habitação, né? Não existia o que a gente chama de natureza, o que inverte um pouco da premissa da arquitetura, né? Que as construções são feitas numa natureza predada, né? Pestabelecida. O mundurucu é o inverso. A casa é o começo do mundo. E, a partir da casa, começa uma série de ações, uma série de transformações constantes no tempo mítico. O tempo mítico é o tempo da transformação, da imperecibilidade, da impossibilidade do perecível. Portanto, é o tempo da ruína constante, da ruína permanente. O tempo mítico, segundo David Stross, é esse tempo em que tudo se transforma o tempo todo. O homem é um mal, gente e coisa, e distorção e antropofagia o tempo inteiro, né? Então, não é um mundo de ruínas, né? O tempo mítico cessa, de certa forma, um controle, uma cristalização dessas transformações. Podemos dizer assim, David Stross, que é o tempo histórico, né? É o tempo vivido agora, né? Então, esse tempo é o tempo que se busca, ao tempo todo, né? Eu não vou dizer controlar, mas, de certa forma, domesticar o arruinamento, a imperecibilidade, a partir de uma ideia de habitar as ruínas, que as ruínas não cessam, elas estão presentes, mas elas são, o tempo todo, habitadas e controladas, né? E aí, quando a gente fala de ruína, a gente está falando de um mundo atual, um mundo histórico, em que não existe uma separação entre natureza e cultura, ou seja, tudo que existe, que tem morada, tem casa, inclusive os peixes. Os mandorobos têm sua casa. Suas casas são ruínas em cima de ruínas, que sobrepõem ruínas nas suas roças, que são ruínas a partir de vegetações, que são marcas de passado, são destruições de outras vidas, que são recolonizadas por outras vidas, e por aí vai. E assim também a casa dos peixes. As estrelétricas ameaçam explodir a casa dos peixes, e a explosão das casas dos peixes vai gerar uma guerra entre uma guerra cosmopolítica, uma guerra cósmica, entre mundurocursos, o povo peixe, e outros povos que a vida do Rio da Pajosa. Essa guerra vai gerar, vai gerar, ela vai, segundo a discursividade mundurocursa, ela vai gerar, né? Um processo de ataque mundos, de doenças, de início de um fim de um mundo, né? Ou seja, o que eles estão dizendo é que a construção de hidrelétricas vai gerar uma ruptura com esse controle das ruínas, né? Que é, na verdade, um retorno ao passado, né? Ou seja, o fim do mundo dos mundurocursos já aconteceu no passado, né? Quando o mundo era ruínas e ele se destruía o tempo todo, né? E eles estão apontando que a construção de uma hidrelétrica como uma força disruptiva ela vai fazer com que eles voltem ao passado. Ou seja, voltem ao tempo das ruínas. Ou seja, a ruína não é o futuro, né? Eles não estão dizendo que a destruição de uma morada, né? Vai gerar uma ruína no sentido de entender estabelecer algo para o futuro, mas vai fazer com que eles voltem ao passado a um tempo que não se quer voltar, né? Que é o tempo da imperecibilidade constante, de um arruinamento permanente e incontrolável, né? E essa é, vamos dizer, a ênfase mundurocul contra as hidrelétricas que, de certa forma, nos desafiam, aí, comparativamente com o que a gente está conversando aqui de menina, a própria noção de temporalidade, de passado, presente e futuro. Eu acho que é uma questão que eu gostaria de colocar, né? Essa ideia de... Que está presente na ideia de tradição e modernidade, né? Quando a gente fala de Brasília e os índios, quando a gente fala de um empreendimento moderno, contemporâneo, versus, vamos dizer, uma construção que está mais no nível da arqueologia, né? Está dentro do plano arquitetônico do passado, do colonial, pré-colonial, né? E é isso. É uma... Eu falo bem breve, né? Esse desafio de pensar no tempo, que é um desafio provocado aqui pelo Gaia, pelo trabalho dele, né? Com as águas, né? Essa ideia de... Enquanto os rondeucos temem, né? O alagamento, a explosão dos povos que embora embaixo d'água, que eles vão sair d'água, rodelas, tem uma certa inversão, né? Aí, né? Ou seja, o alagamento, né? O terror foi no passado, né? E se fala sobre ele, né? A partir das ruínas que estão lá embaixo d'água, né? E isso me leva a pensar também a questão do que acho que o Gaia também falou, desse imaginário fantasmagôbico, né? E aí, uma provocação que eu faço até pra ele, de como a gente vai pensar esses fantasmas dessas ruínas, né? Dessas marcas, né? Não fantasma enquanto essas... Talvez a gente saia um pouco dessa ideia de fantasma como algo imaginário, algo espectral, né? Mas pensar os fantasmas como as marcas, né? As marcas, os traços, os movimentos, os feitos, né? Dessa superimposição de vidas que vão produzindo a paisagem, que vão produzindo no mundo ao longo do tempo, né? E aí fica aquela pergunta, quais seriam os fantasmas que afetam os moradores da Nova Rodela, né? E que nos leva a pensar os fantasmas que afetam os mundurocursos, que são os povos peixes que estão ali naquelas pedras e foram deixados ali desde o tempo mítico. E a marca deles, a presença deles naquelas pedras, nas águas e na própria cor do peixe, vai ser porque eles se relembram o tempo todo desse tempo que ela dá ruína, o tempo do passado pode voltar, né? Então, qual seria o fantasma de Rodela, né? E aí eu vou contar uma outra historinha, bem rápida aqui agora, vou tentar levar vocês para o reponto, que eu vou bailando. Santo Amaro, São Francisco do Conde, região de Acubi, Estou falando de uma região quilombola pesqueira, né? Se vocês, não sei se vocês já andaram para aquela região, mas se vocês olharem no próprio mapa, no Google, e forem costeando toda essa região no fundo da Bahia de Todos os Santos, que passa ali em Madre de Deus, São Francisco do Conde, Santo Amaro, e vai entrando na região de Mande, nessa região costeira, você vai ver uma série de estruturas lineares, simétricas, que lembra muito aquelas figuras que vem de cima, né? Nasca e outras, né? Figuras mágicas, míticas, mas não é nada disso, né? São marcas das ruínas da infraestrutura do petróleo no Revolvão Baiano que se apresenta desde os anos 50 ali. São ruínas do petróleo que marcam o manguezal, marca toda essa região a partir de infraestruturas abandonadas, poços de exploração, canos, aterramentos de mangue, né? E esses aterramentos de mangue, essa remoção, essa transformação dessa região do Revolvão Baiano pelo petróleo, né? Ele gerou até a territorialização de uma série de espécies, como o gaiamum e o caranguejo, por exemplo, e a territorialização dos pescadores, né? E, ao mesmo tempo, essas ruínas vão sendo produzidas, né? Essas ruínas na paisagem, das paisagens em ruínas, elas vão sendo recolonizadas, recompostas, pelas vidas que, de certa forma, elas não aceitam ou elas perpassam a própria ideia de arruinamento a partir de quando elas vão ocupando essas ruínas e ruínas e fazendo com que essas ruínas sejam o próprio jardim delas. Elas vão produzindo em cima dessas, do que a gente chama de ruínas do capitalismo industrial, né? Então, assim, o Reconcavo, assim como o Chernobyl, por exemplo, né? Você tem hoje louco contaminado por radiação que ainda penetra ali nas casas. Você tem Fukushima com os cogumelos no mato sultado contaminados e adentrando na cadeia mundial do capitalismo. Aqui no Reconcavo baiano, você tem gaiamum petroleiro, uma chave de petróleo apetando os fundos dos buracos, penetrando na infraestrutura da Petrobras e fazendo da infraestrutura da Petrobras sua própria casa. E os gaiamuns, assim, o fazem junto com os pescadores gaiamunzeiros que, junto com os gaiamuns, vão reproduzindo a paisagem, rompendo cercas das próprias propriedades privadas, da própria propriedade da Petrobras, que instituiu ali um cercamento de terras, né? Vão adentrando e reconfigurando aquelas unidas. Eu estou colocando isso para provocar, bem rapidamente, assim, uma alta discussão. E aí, lembrando uma imagem que está no trabalho da... Uma fotografia que você traz do hotel lá na Engenhoca Itacaré, né? Que, quando você passa por ali, você vê aqueles prédios abandonados daquele hotel, você pensa na ruína, se você for levar o conceito de ruína, você vai levar apenas para aquela infraestrutura humana, né? Aquele projeto humano naquela paisagem. E o que está ali em torno, aquela vegetação que está ali, é colocado em outra categoria, né? É uma categoria outra, é a natureza, que foi desmatada, devastada. Ela é natureza, enquanto a ruína é parte da cultura. Mas, se você for conversar com, vamos chamar, um nativo de Itacaré, que viveu em Engenhoca, se você for pegar até o nome daquele lugar, Engenhoca, ali tinha um engenho de crânio ali, tudo ali é uma ruína, é uma paisagem arruinada, nesse sentido, para eles. Porque é uma paisagem que ele está transformada o tempo todo pelo fogo, pela prática agrícola. Aquela floresta exuberante, ela rompe com a ideia, ela é uma ruína para o nativo, não é para nós. Então, assim, estou querendo colocar duas coisas aí. Uma é para pensar, confrontar essa ideia de natureza e cultura, quando a gente vai discutir a questão das ruínas e das transformações, e tentar, ao mesmo tempo, que é um exercício junto, é romper com o excepcionalismo humano dentro do que está presente nesse discurso das ruínas. É um discurso da civilização, é um discurso da civilização em cima de um palco, que é um tipo de mundo natural, que não faz parte disso. E os galunos mostram o contrário, os cogumelos mostram o contrário, o subúrfo e outras figuras, os pescadores, enfim, a vegetação que ocupa as ruínas. Ela mostra que talvez esse excepcionalismo humano presente no discurso e nas nossas análises sobre as ruínas possa ser questionada, possa ser levada para um outro tipo de conversa, não só a partir do nosso ponto de vista, vamos dizer, do lado de cá, do lado de cá que eu falo arquitetura, me tornando nativo aqui, mas da prova de antropologia e também do lado gelado, do lado das coisas, dos animais, das experiências de outros habitantes, dos lugares, das paisagens. Então, eu queria colocar essas três questões na mesa para vocês. Desculpa se fiquei um pouco confuso, um pouco acelerado demais, mas normalmente agradeço. Acerto que eu vou ser mais confuso que você. Obrigado pelo convite, certo? Eu vou ser confuso porque eu acho que eu aprendi muito dos todos, Janaina também, mas as coisas que eu queria dizer vão ser muito limitadas para a minha conhecimento do português. não se pode dizer que seja melhor, não sei. Eu posso tentar. Ontem eu falava de coisas que eu conhecia. Hoje falo sobre coisas que não conheço necessariamente e o meu deslocamento é o mais forte porque não sou brasileiro. Eu acho que uma coisa muito interessante para mim é o feito que você está confrontando com uma história, uma situação política, cultural, climática, geográfica, tudo isso, tudo junto, que é muito interessante. Em parte, que eu posso compreender, mesmo como europeu, mas em parte é muito diferente, completamente diferente. E esse deslocamento, para mim, escutando todas as presentações, abre uma quantidade de dúvidas excessiva. Não é fácil. Não é fácil. Não é fácil o exercício. É muito mais difícil que ontem. Eu vou tentar, vou tentar dizer alguma coisa. Eu vou, sobretudo, aproveitar do feito que eu leo o Tiago, aproveitar do feito que eu leo o Tiago, para mim, antes de mim, porque isso me ajuda um pouco. já dizeram muitas coisas, muitas coisas interessantes. Eu acho que a questão do paisagem, você tocou um ponto muito importante. É a coisa mais transversal. Nas quatro apresentações, não nas três, nas quatro apresentações, Janaína, pode ficar tranquila, e eu estou no pânico, quanto vocês, não tem problema nenhum. E você, diz alguma coisa muito forte. Eu vou tentar pegar todas as coisas. a questão do paisagem. Mas, a questão do paisagem, abre sobre uma consideração, que é metodológica, mas não é somente metodológica. Eu acho que tem a ver com a questão, não com a questão do lugar de fala, mas com a questão do ponto de vista. E, todo mundo, todos os quatro, uma coisa que eu marquei, é, você, botou em frente muitas questões, e a minha questão provocatória para a questão de vocês é, por quê? Para quê? Para quê? Para quê? Para quê? São ruínas, aquele, do promotor que construíam? Para quê? São fantasmas, aquele de, como se chama, de rodelas, do novo cartel de rodelas. Por quê? Para quem pensou a exposição, Lúcio, de verdade, para o Brasil, para apresentar a verdade ao Brasil, para vender Brasília, para vender uma ideia de Brasília, para produzir uma visão política, não sei se cosmopolítica, não sei se cosmopolítica, tenho certeza que era política, da nova capital do país, num momento histórico, para o Brasil, mas para o resto do mundo também, muito particular. E, também, para quem é o tratamento da rua? do Chile, para, 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 desculpa, porque, a traição, a traição, que você falou de, que você falou de, 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 de tradimento, ou, ou, traição, do, 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 não, não. mas, você pode falar, você não, você não, você não falou de, traição, da, da Chile, não, 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 mas, você imagina o, de tradição, de volta passada. Ela falou de, de volta passada, mas, depois, ela falou sobre, o, aquilo que eu marquei, foi, a pesquisa, como fala, de, de, de tradimento, de tradição, de fragmento, ah, de fragmento, desculpa, só, meu vídeo, não, não funciona, desculpa, eu, não, compreendi. Tá bom, mas, tem, esta questão do, qual é o, 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 acho que, é diferente, da, da questão do, da articulação, do, escala. Você, tem, uma, ambiguidade, Às vezes Sobre a escala da pesquisa O ponto de observação Corresponde à escala Ou é diferente Vamos olhar as coisas Em frente Do lado Baixo Bem Ao mesmo tempo podemos falar Sobre uma Multitude de escalas diferentes Mas o ponto de observação O ponto de vista Acho que Tem que ser construído Às vezes No caso da Ana Luisa Porque eu acho que Uma pista Poderia ser Assumir o ponto de vista Do promotor Muitas vezes Quando se fala de deconstrução Do discurso Poderia ser muito interessante Ver qual Qual é Qual é a lógica Qual é o imaginário Quais são os modelos Do promotor Que vai construir Que propõe Este tipo de projeto São o mesmo Do Outros casos Que podemos Procurar No Brasil Ou Fora do Brasil Tem particularidade A gente Está vendo Que antropologia Uma coisa Que sabe Fazer Contar História Às vezes As histórias Que contam São histórias De pessoas Que não Que Queremos Criticar Mas para Criticar Tem que conhecer A história Qual é a história Que está Atrás Esta paisagem Eu Concordo Com Acordo Com 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 Leo Na origem A paisagem Não era Paisagem De ruínas As ruínas Chegaram Depois O projeto Não era Um projeto De construção De ruínas Isto Pode ser Um Deslocamento Pequeno Que pode Ficar Muito interessante Mesmo No lado Da produção Da imagem Quais São as Imagens Que sustentam A lógica A ideia Do promotor Que não Tem somente Construir As coisas Tem que Vender As coisas Para quem Construímos As coisas Estes Isto É um Ponto Que Pode ser Transversão As Pesquisas Do Todo mundo Outra Coisa É O Constante Acho É a Questão Da Tensão Entre Presença E Absença E aqui Também Tem a Questão Para quem Estamos Falando A Ausência Ou Presença Para quem É o Terce É o Pesagem É a Rua É a Cidade Que não Está E Aí Também Pode Abrir Perspectivas Interessantes Menos Teóricas Mas mais Práticas No sentido Da Produção De uma Matéria A Interrogar A Questionar Para não Partir Com Uma Ideia Uma Visão Já Já Feita A Questão Da Catástrofe Acho Que é Uma Coisa Muito Importante Mas Também A Catástrofe Para quem A Nova Generação Onde Você Falou A Crianças Rondelas Falam De Catástrofe Sabem O que É Catástrofe São Interessantes No Feito Que É Uma Catástrofe Não Sei Qual É A Maneira De Ressignificar De Novo Ressignificar As Coisas Depois Uma Catástrofe E O Que É Que De Uma Catástrofe E Para Quém Todo Mundo Não Vai Entregar As Mesmas Coisas Também Mas Acho Que É Muito Interessante O O O Obrigado.